Oi pra você ligado na Globo, hoje dia muito importante pro torcedor do Corinthians É a final do campeonato mundial entre Corinthians e Chelsea Chelsea e Corinthians daqui a pouco vai começar E aí você vê o bando de loucos, literalmente loucos Porque tiveram alguns que venderam carro, a casa e até a mãe pra estar aí nesse jogo Pra mim, o Tite tinha que colocar o Marloni e também o Romero Só assim pra ganhar esse mundial aí Aí o técnico do Chelsea, vilão da usurpadora Bola em jogo pra você ligado na Globo, aqui é emoção Chicão toca a bola, encontrou o Paulinho Saiu uma tabela ali na entrada da área Deixou escapar, veio o Danilo, cortou pro meio Bateu, vai sobrar pro Guerreiro Gol do Guerreiro Gol do Corinthians E acabou O Corinthians é campeão mundial de clubes de 2012 O Casa Grande tá aqui emocionado, né Casa? Guerreiro me engravida, pelo amor de Deus